Bom, hoje eu vou trazer pra vocês aqui a sensibilidade aqui do MSI 4.240, beleza? A versão que eu tô usando é 4.240.15.6305, beleza? Então eu vou entrando aqui no modo de treinamento aqui só pra gente tá olhando logo a ciência aqui de cria, né? De começo. Calmou. Pera aí ainda. De início que eu vou tá pegando aqui as armas de instaplayer. Acabam que eu errei as armas, mano. Até logo vamos colocar o certo. Nossa, mano, ainda peguei a pinzera de um spaz. Doze, mano. Vai entender um bagulho desse. Enfim, vamos tá pegando aqui, ó. A sensibilidade, viu, tropa? Caramba, não sei que eu tinha giro, né? A pele da remata do sensis pega a sensi que diz. Pode ficar até opinando nela. Aqui é a minha sensi de 4.3, beleza? Quem tá procurando sensi pro boost takes 4, vocês podem também. Essa sensi que eu tô usando é pro boost takes também, beleza? Eu vou usar a vela no boost, eu vou usar o boost takes quando eu jogo nesse aí. A sensi tá bacaninha, beleza? Vai depender muito da coisa que você, beleza? Não sei se eu não tá indo pro jogo aqui e mostrar pra vocês. Vou botar pro jogo aqui e mostrar a sensi pra vocês, né? Eu vou usar aqui na sensibilidade só a 2x não sei, o resto é tudo zero, beleza? É, vamos tá botando aqui na base, controles, hood e peça natal. Aqui é meu hood, beleza? Basicamente que é o meu mapeamento, meio louco, mas tudo bem. Suspendo no R, vamos tá abrindo aqui. Basicamente 1,6 nessa e 1,1 aqui, beleza? É, x 1,6, 1,1 no y, beleza? Aqui é os campos, beleza? Quase padrão, ajuste padrão. E de resto eu não mexo em nada, beleza? Só colocar aí, pausa o vídeo, copia essa parte aí e dá certo. Tá fechando aqui, tá fechando aqui. Salvando as mudanças, voltando. Feche-se aqui também, vamos aqui em configurações, né? Visualização, uso 1600x900, que é a resolução nativa do monitor, beleza? 240p no emulador. Engine, aí eu uso aqui, mano, 240, faço bug do FPS, tá ligado? Tem um vídeo aí explicando, quem não sabe fazer bug do FPS, tem vídeo aí no canal também. E aqui é, deixa eu desligar, avançado, uso as ROG 2, né? Ligo, e é isso. Tecla de atalho, eu tiro tudo, só o F11 e o S que eu acho, isso. Aperto o X aqui, mano, fecho aqui sempre fazendo bug do FPS, né? Já mostrei tudo aqui. Sempre eu fecho fazendo o bug, crachando aqui no 90, cravando no caso. Fecho, fecho, fecho. Dá uma atualizada aqui, encerra isso aqui, atualizo. Vamos estar mostrando aqui o mouse pra nós, né, mano? Vamos estar abrindo aqui o nosso mouse, o meu M711, Red Dragon. Então, eu uso aqui, DPI, uso 2.000 de DPI e 1.000 de Polenrate, beleza? Aqui o scroll eu deixo no 1, basicamente que é no meio aqui, e é isso. Vamos estar abrindo aqui configurações do mouse aqui. Configurações do mouse, opções adicionais de mouse, vamos aqui, opções do ponteiro, deixo na sexta caseira e marco a aprimoração da operação do mouse, do ponteiro no caso. Deixo na sexta caseira aqui, na metade também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza? Deixo na sexta, dá um ok, aplica, dá um ok, fecha tudo e usa, sem se desfruta qualquer coisa, fala pra mim se não foi boa, se não foi ruim, se tá muito rápida, né, que eu acho que tá, porque eu uso um sense muito rápido, estilo de NFF. Espero que vocês gostem da sense, quem gosta de sense rápida, deixa um joinha, deixa o likezão e sua inscrição é muito importante pra mim, tamo junto e é nóis. Para mais.